Boa noite Curitiba, boa noite Paraná, boa noite Brasil. Jet Set está começando e chega trazendo muitas novidades bacanas, entre elas o concerto do pianista curitibano Stefan Yetzequiel de apenas 14 anos. A gente começa o programa com o lançamento do Lid Futuro que movimentou o Rádio Rock Café na quarta-feira, dia 18. Confiram. Olha, eu tenho o prazer de conversar com o presidente do Lid Futuro, que acaba de tomar posse aqui no Rádio Rock Café, o Gustavo Tacla e também está aqui com a gente a Laís Macedo, que é a CEO do Lid Futuro, a CEO nacional do Lid Futuro, que veio de São Paulo para prestigiar a posse do Gustavo. Embora a gente sempre tenha que dar preferência para as mulheres, mas eu vou pedir licença para começar com o Gustavo, Laís, que é o presidente que acaba de assumir a sessão, vamos chamar assim, do Lid Futuro aqui do Paraná, que é um braço do Lid presidido pelo Fabrício, não é, Gustavo? Mas queria saber, como é que você veio parar aqui no Lid Futuro? Então, Bessa, primeiramente obrigado por estar aqui essa noite. E a trajetória que me levou a chegar ao Lid Futuro foi no primeiro ou segundo ano da faculdade e comecei a me envolver com os ideais do empreendedorismo, da livre iniciativa e fiz um clube de empreendedorismo dentro da faculdade. Daí dentro da faculdade a gente trouxe empresários, trouxe... Fez qual faculdade? Estou fazendo a faculdade de direito, ainda sou estudante. E daí a gente começou a trazer empresários, divulgar o clube e aí foi crescendo, me levou também a ser nomeado vice-presidente da Associação Comercial do Paraná e coordenar o Conselho de Jovens. E também está atuando no mercado de investimento de startups, tudo começou nesse ponto na faculdade, no primeiro ano da faculdade, de fazer esse grupo, que me deu essas oportunidades de conhecer essas novas tecnologias e tudo e daí ser convidado pelo Fabrício para assumir o Lid Futuro. Porque eu acredito que o empreendedorismo é o que vai fazer o Brasil do futuro, que vai construir um Brasil mais democrático e um Brasil melhor para as futuras gerações. Empreendedorismo você já conhece de berço, né? Porque a sua família é proprietária do grupo Tacla Shopping, né? Proprietária de vários shopping centers. E é isso muito claro também, até que eu falei na minha palestra de hoje, que a importância de a gente aprender com exemplo. E desde muito cedo, dentro de casa, eu aprendi com meu pai, com meu tio, todo o esforço que foi também do meu avô de vir de um outro país, empreender aqui, e que isso, desde criança, foi algo que sempre ficou no meu ouvido. Que eu tinha que sempre correr atrás do que eu quero, dos meus desejos, e que nada é de graça. Empreender é como fazer uma maratona, né, Laís? Exige muito esforço, né? Com certeza, empreender é um desafio diário e constante. É a sensação de você nunca saber o que está por vir, mas você ter uma paixão pelo risco e pelas certezas que você tem um propósito muito maior naquilo que você está fazendo. Empreender é desafiador. É um bichinho que morde a gente, né? Todo mundo que empreende não consegue explicar porque se sujeita a isso, mas ama. É isso. O que é exatamente o Líder Futuro? Porque o Líder, né, o Líder que foi fundado pelo João Dória, e ele presidiu durante muito tempo, a gente sabe o que é, né? Que é o grupo de líderes empresariais que reúne grandes lideranças empresariais do país. E o Líder Futuro, qual é o objetivo do Líder Futuro? O Líder Futuro, assim como o Líder, ele tem todo o compromisso com a qualificação da base de participantes. O que difere do Líder é que no Líder Futuro nós temos jovens lideranças. São jovens empreendedores, intraempreendedores e sucessores de empresa familiar que compõem o Líder Futuro, que é hoje a mais qualificada plataforma de networking, conteúdo e experiência entre as jovens lideranças brasileiras. E qualquer pessoa pode ser associada ao Líder Futuro? Não, não. Existe um processo de seleção, então você tem que estar nessa fase de, você tem que ser empreendedor, mas alguém que pelo menos já tracionou o seu projeto, a sua startup. O intraempreendedor, que você ocupa a posição de liderança na carreira executiva, ou um sucessor de empresa familiar já em linha de sucessão. E aí você se aplica para se filiar e o conselho delibera sobre o perfil, porque como o ativo principal do Líder Futuro são as pessoas, tem que haver esse compromisso muito grande com essa seleção, para trazer os melhores jovens líderes, para que essa troca seja realmente muito valiosa. E existe um limite de idade para fazer parte dele? O filhado do Líder Futuro, ele tem entre 20 e 42 anos. É a jovem líder. A idade do Gustavo, 20 anos, né Gustavo? 20 anos, 20 anos na lata mesmo. Não, pouca idade, mas muita história para contar já. O Gustavo é um menino muito preparado, sempre fui fã dele. Aliás, você é o mais jovem vice-presidente da Associação Comercial do Paraná, em toda a história da associação, né? Eu assumi o cargo ano passado e em 127 anos de história da entidade, eu fui nomeado o vice-presidente mais novo. Foi também uma grande honra receber do presidente Glaucio, essa tarefa que eu tenho certeza que a gente pode causar grandes mudanças, também para o pequeno e médio empresário, pequeno e médio comerciante, em todo o Paraná. E como é que vai ser a sua gestão aqui? Eu sei que vocês vão trabalhar em três áreas distintas, né? O foco do Lido e Futuro do Paraná, nesse início, vai ser também do mentoring, desse networking qualificado, também de trazer os empresários, nossos grandes empresários também do Paraná, não só de fora, para ensinar aos nossos filiados tudo o que passaram na vida e também missões empresariais. A gente está planejando para esse ano, talvez, Portugal ou Alemanha, a gente ainda está em fase de negociação, e também fazer dois eventos grandes, nesse primeiro semestre um e no final do ano outro. E acho que esse início de gestão vai ser um grande trabalho e como a Laís falou, tem muitas outras frentes que o Lido e Futuro pode abarcar, outros programas, outros serviços, que a gente espera até no futuro, daqui dessa sessão do Paraná, a gente abordar também. Bom, parabéns mais uma vez aqui pela sua aposta e sucesso na sua gestão, tenho certeza que vai ser uma gestão de sucesso. Quanto tempo é o mandato? O mandato, ele não tem um tempo, né? Eu acho que o Gustavo vai começar um trabalho longo e próspero, porque com pouca idade já tem muita história para contar, ele vai fazer um trabalho brilhante, mas a gente não tem mandato, até muito mais por realização do que por tempo de casa. Parabéns também a você e mais uma vez ao Gustavo. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, Curitiba sempre recebendo de braços abertos. O evento foi fantástico, parabéns Gustavo, te desejo muito sucesso. Obrigado, Laís, pela presença também, ao Bessa, sempre por prestigiar todos os eventos do Lido e vamos ao trabalho. Olha, estou aqui com uma pessoa que acaba de dar uma palestra aqui no lançamento do Lido e Futuro, que é o Marcelo Alves, maratonista de extremos. Ele veio contar a sua experiência e fazer um link, literalmente, um link com as propostas do Lido e Futuro. O Marcelo já percorreu o mundo, os extremos, literalmente, do mundo, do planeta, fazendo as suas maratonas e veio dividir hoje um pouco da sua experiência. Laís, parabéns pela sua palestra, muito bacana, muito inspiradora. Obrigado, obrigado. Uma honra e uma responsabilidade estar aqui, falando para esse futuro da economia, estava aqui hoje, principalmente o paranaense. Então, eu tentei dividir um pouco das minhas histórias, do aprendizado com isso, para passar para eles e deixar aqui uma força para eles, que eles têm um desafio muito grande pela frente. São todos, alguns já são empreendedores, né? E empreender é como fazer uma maratona, né? Você tem que vencer vários obstáculos, né? Exatamente. Essas provas que eu faço, se você não tem muito uma organização, um planejamento, dedicação, disciplina, você pode botar a sua vida em risco, né? E eu abri uma empresa, empreender no Brasil é exatamente isso, né? Você tem que estar preparado para tudo, se planejar muito bem, porque cada dia é uma novidade, é muito complicado. Então, eles são verdadeiros heróis também. Sempre surgem surpresas no caminho, né? Sempre, parece. Como numa maratona, né? Exatamente. Você tem que estar ali com o plano A, o plano B, o plano C, porque em qualquer momento muda tudo, as regras mudam completamente, né? No polo norte, pode surgir um urso polar na sua frente, né? E olha que eu vi de longe, ainda bem que não veio incomodar na hora da prova. Bom, você já fez quantas maratonas até agora? Maratonas extremas foram 16 já. Em todos os continentes, desde a mais alta, mais ao sul, mais ao norte. Agora só faltam duas provas que eu quero fazer ainda para fechar os extremos do planeta, que é a maratona no deserto do Saara, que é uma prova de 250 km em 7 dias. E tem uma maratona que ela está bloqueada agora por conflitos, que é uma maratona do mar morto, que ela acontece um pedaço dela abaixo do nível do mar. Daí eu já vou ter corrida a mais alta e a mais baixa, e a mais fria e a mais quente, daí também. Bom, para você, você é um cara que não tem tempo ruim para você, né? Qualquer probleminha que surge no seu dia a dia, você tira de letra. Eu procuro me planejar muito bem, sabe? Eu sou bem conservador, eu sou muito disciplinado no meu dia a dia de treinamento, então eu faço... digamos que eu sigo a receita do bolo bem certinho. Isso me dá uma certa confiança e, graças a Deus, eu tenho obtido sucesso nos desafios. Legal. Marcelo, parabéns mais uma vez pela palestra, né? E por todos os seus desafios, todos vencidos, em que você voltou são e salvos de todos eles, né? Isso, é verdade. Graças a Deus e muito obrigado pela oportunidade novamente. Prazer estar aqui com você. Eu estou aqui com o meu amigo Fabrício de Macedo, presidente do LI de Paraná, e que acaba de lançar aqui o seu filho, né? Não o filho biológico dele, mas o filho institucional, que é o LI de Futuro, que vai ser presidido pelo Gustavo Tacla. Bom, Fabrício, parece que a iniciativa de trazer o LI de Futuro, de criar um LI de Futuro aqui no Paraná foi sua, né? Sem dúvida. Na verdade, o LI de Nacional, a estrutura ali, tem vários braços. Nós temos o LI de Saúde, que é presidido pelo Claudio Lothenberg, nós temos o LI de Justiça, que é presidido pelo Durso, o Dr. Durso, que foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Enfim, todos os segmentos, desde o LI de Economia, Esporte, Entretenimento. Mas eu sinto que o LI de Mulher, que era presidido pela Sônia Reis, da Dudalina, e pela Luísa Helena Trajano, do Magazine Luiza. Mas a ideia do LI de Futuro, hoje, eu acho que ele é a sensação mais pura do que é o nosso futuro, porque ele é focado, literalmente, em jovens empreendedores e sucessores. E me surpreendeu muito. Bom, primeiro, a escolha extremamente feliz do nome do Gustavo, que o Gustavo cresceu dentro da minha casa, amigo do meu filho, desde pequenininho. E você vê toda essa transformação, todo esse desenvolvimento dele. O primeiro vice-presidente da Associação Comercial do Paraná, em 157 anos, com 20 anos de idade. Então, a capacidade de absorver informação do Gustavo é fantástica. E também, sem dúvida, a capacidade que ele tem de replicar tudo isso. Então, a gente foi muito feliz na escolha do nome do Gustavo. Acho que a gente acertou muito. Fizemos um gol de placa. E o sucesso do lançamento do Lead Futuro, que é uma plataforma diferente, ela é muito mais dinâmica, ela é muito mais até gostosa, porque é o perfil jovem. Vocês estão ouvindo aí, acho que dá para ouvir a trilha sonora aqui, né? Rock, né? É, sem dúvida. A escolha e a parceria que tivemos com o Rafael Magoso aqui do Hard Rock, é fantástica. O Rafael Maia vai ser a nossa casa do Lead Futuro. E já com uma agenda extensa, amanhã já temos reunião cedo com o Gustavo, para a gente já lançar essa agenda de nomes. Inclusive, estamos tentando... Tem um pupilo, tem um menino muito bom, que ele tem uma ONG, chama-se Gerando Falcões. Eduardo Lira. E ele já está no nosso radar, vem fazer. E ele é pupilo do Jorge Paulo Leman. E que também já estamos em conversação para que venha. O Leman não vem, não dá palestras, não gosta, mas tudo que for relacionado... O Eduardo Lira é um menino que tem uma história de vida bastante complicada, né? Muito, muito. É um guerreiro, um campeão. Ele nasceu naquelas comunidades, em São Paulo, com uma vida... O pai era presidiário. Exatamente isso. E ele se superou, ele venceu, inclusive ontem ele lançou um livro, que nós vamos fazer o relançamento aqui também no Lid Futuro. E sem dúvida, conteúdo é muito importante. A gente tem hoje muitos jovens líderes, não só sucessores, mas jovens líderes aqui no Paraná, que se tornarão transformadores. E eu acho que a gente precisa disso, o Brasil precisa disso. Sangue novo, gente disposta e principalmente com o pensamento comum, né? De crescermos e andarmos sempre para frente juntos. Isso aí. Olha, parabéns. Eu vou pedir para o Léo fazer uma fotinho aqui para o meu Instagram. Agora vocês podem me seguir, eu tenho um Instagram também. Vocês têm que me seguir aí. Maravilha. Faremos isso com muito prazer. Parabéns aqui pela iniciativa de criar o Lid Futuro. Parabéns ao Gustavo mais uma vez. Gustavo é um menino que eu sempre admirei, né? E o Fabricinho faz parte do Lid Futuro. O Fabricinho faz. E empreendedor também, né? Ele é o dono da Navalha Beer, né? Que já tem duas unidades. Tem duas unidades e lançou agora, abriu no Fresh Life, uma carruagem de cachorro-quente. Muito legal. Chama-se Vina. É, e é muito bacana. Ele criou também o slogan que é uma ou duas vinas. Uma coisa bem curitibana, um cachorro-quente tradicional que está no Fresh Life. Muito legal. Legal, legal. Bom, eu sou cliente lá da Navalha Beer. Ó, vamos terminar fazendo a foto, já que estamos no Rádio Rock Café, né? Pronto. Para o meu Instagram. Obrigado, Fabrício. Parabéns. Obrigado pelo apoio mais uma vez, Bessa. Obrigado. 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 Obrigado.